Você vê que você para no posto, aqui eu paro no posto, o frentista vem, água e óleo, água e óleo, aí você fala, dá uma olhada, aí o cara olha, a água tá baixa, aí ele te oferece, quer comprar o aditivo ou comprar o d'água, não é a diferença. Forma correta, olhei o reservatório de água, do arrefecimento, eu não vejo mais água, eu vejo uma mancha e tal. Tem assim, cortou a pança, um pouquinho, não é impossível, não dá, não dá, aceita que dá imenso. Tá bom assim? Tá ótimo. Fala aí, tudo tranquilo? Fernando Floripa, motorista de aplicativo desde 2016 e no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto de extrema importância, ainda mais nessa época do ano. Filma aí produção, olha só, hoje eu tô com assistente aqui me gravando, olha a lua, 35 graus, tava marcando no termômetro do up, um calor do cão e nessas horas, muita gente esquece, mas é quando a gente devia se perguntar, será que o sistema, olha a palavra difícil, será que o sistema de arrefecimento do meu carro, eu acho que é assim que fala, né? Exatamente. O sistema de arrefecimento, o negócio do radiador, será que aquele negócio que deixa o motor frio, tá funcionando? Tá legal, tá bacana, será que não tá na hora de fazer uma revisão? Dá uma olhada, vê se tá tudo certinho, se não tá vazando nada, se não tem que completar com alguma coisa, porque tem dois, três tipos de coisa que você bota, é aditivo, é água desmineralizada, água normal de torneira, enfim, e pra falar um pouco melhor desse assunto, eu não entendo, bulhufa disso aí, então tô convidando meu amigo aqui, se apresenta, por favor. Beleza, prazer, Otton, tudo certinho com vocês? Otton, com N no final? Exatamente. Otton com N no final e ele vai explicar um pouquinho pra gente como é que é essa questão da revisão do sistema de arrefecimento, pois inclusive ele tem uma máquina aqui, ó, que eu vim pra dar uma olhada, uma máquina que faz tudo, mas vamos descobrir agora. Pra fazer toda a limpeza do arrefecimento, que é muito importante pro seu veículo. Então vamos lá. Como é que funciona, por que que é importante a gente revisar o sistema de arrefecimento? Não é só jogar água pra dentro? Não, não, a parte do arrefecimento, ela funciona através de um líquido, né, aditivo, ou água desmineralizada, pensa que nome bonito, né? Mas enfim, por que? A água normal da torneira, como muitas pessoas colocam, ela vai criando uma borra, ela vai criando ferrugem dentro dela, devido muito sal na água, enfim, ela cria essa borra e ela tampa. Tampando a passagem da água, ela vai ferver o teu motor, quem tem GNV no veículo vai tampar a redutora, vai queimar a redutora, vai queimar a central, sensor map, enfim. A água, acho que não é tão importante, mas ela é uma parte muito importante do carro, a parte do arrefecimento do carro. Tá. E o que raios essa máquina faz? Ela faz a limpeza do arrefecimento do carro, tá? Vou mostrar mais ou menos aqui como que funciona, tá? Ela é feita, são três mangueiras, né, eu vou tirar a mangueira pro lado, porque não tem necessidade de usar ela, tá? Aqui ela vai entrar a água com o produto, com o aditivo que faz a limpeza do arrefecimento, aqui ela vai ser fechada, tá? Ela não sai nada, ela vai ficar trabalhando somente dentro dela, ela vai com o teu veículo ligado. Ela entra o líquido dentro da parte de arrefecimento do teu carro, ela faz toda a limpeza durante 20 a 30 minutos. Após isso, eu fecho a água e abro essa daqui. Essa parte é o que vai sair a sujeira do teu arrefecimento. Toda a sujeira que tiver na mangueira, dentro do radiador, ela vai sair fora. Após esse, a oliva vai levar uma média de 40, 50 minutos e eu fecho ela novamente e começo a colocar água limpa, água de torneira mesmo, pra ela somente tirar o sabão, tirar o produto que foi colocado pra limpar. Fechando ela, nós colocamos o aditivo ao lado, que ela vai puxar o aditivo, ela vai começar a jogar o aditivo no sistema de arrefecimento. Enquanto tiver saindo água do lado de cá, ela ainda não tá completa com o arrefecimento dela. Quando ela começar a aparecer o aditivo, o vermelhinho, o verdinho, enfim, são várias coisas. Começar a sair significa que já todo o teu sistema já está somente com o aditivo e não com água. Fecha ela, fecha a tampinha do reservatório, no limite certo, né? Que ela tem o limite. A finessa aqui foi feita agora, nós estamos fazendo a revisão deles agora, foi feita a limpeza do arrefecimento dela, tá? Porque vai ser um veículo que está sendo colocado à venda, então nós estamos fazendo toda a manutenção dele, né? Troca de velas, bobina, paleta de limpador de parabrisa e a parte do arrefecimento. Pra não fornecer. Onde está a venda? Está a venda. Só esse? Os dois. Ah, os dois? Os dois. Os dois carros estão à venda. Pra quem é motorista de aplicativo? Pera aí, vamos chamar o vendedor aqui. Vamos passar pra parte da venda agora. Tudo bem, pessoal? Ó, Sandero Express 1.0, ótimo pra motorista de aplicativo, roda pouco na gasolina. Esse carro aqui, ele está na gasolina, tá, pessoal? Fazendo conversão com o GNV, tudo com a T-Rex, a gente faz um precinho bacana pra seguidor do Fernando aqui. Tabela FIP desse carro aqui, R$ 39,900. Seguidor do Fernando, paga R$ 40 mil, ok? Fazendo conosco aqui a instalação do GNV, é um kit quinta geração italiano, Lovato Olande Renzo, com a gente, três revisões gratuitas, tá, pessoal? Documentado, sai daqui andando com o veículo regularizado. Só sair daqui pra trabalhar e fazer pila. Com R$ 5.500 a mais, sai com esse carro pronto. E documentado, tá, Fernando? Documentado. Selo do Inmetro, revisão, vistoria, tudo certinho, tudo incluso. Tudo incluso. Só sair daqui, pegou a chave com a gente aqui, pode trabalhar, tá? Então, Ford K, o Ford K SE 2018, tá, pessoal? R$ 44,400, tabela FIP dele. Pra seguidor do Fernando, R$ 45 mil. Carro top de linha. Tem passagem por leilão, por financeiro, tá? Não tem colisão, não tem sinistro. Mesma coisa. Pra seguidor do Fernando, R$ 45 mil. Documentado, mais R$ 5.500, sai com ele funcionando. Um kit quinta geração, Lovato Olande Renzo. Top de mercado, tecnologia italiana e três revisões gratuitas conosco, tá, pessoal? Agora, continuando com a parte do arrefecimento, vamos agora... Atira a dúvida. O que é que eu sei que tá na hora de fazer a limpeza? A forma correta, todo veículo tem um manual. Naquele manual, ele vai te dar uma data específica de cada veículo. Ah, eu não tenho manual, eu tenho dúvida, eu, né, não tô longe. O que é recomendado fazer? A cada R$ 30 mil. Deu R$ 30 mil KM, faz a limpeza do arrefecimento. Claro, tem carro que vai ter 60, vai ter carro que vai ser com 80, vai ter carro que é só com 100. Ah, eu não lembro se passou os 30 mil, quantos mil que tá, como que eu sei que tá na hora de... Os dias não olharam, né? Exatamente. A maioria não olha, só bota água pra dentro... A forma correta, olhei o reservatório de água, do arrefecimento, eu não vejo mais água, eu vejo uma mancha. Tá tudo manchado, borrado, tá sujo. Tá sujo, teu arrefecimento já tá passado da hora de fazer. Quando chega a manchar, a não dar mais pra enxergar a água, já passou muito tempo. Faz ligeiro que teu arrefecimento daqui um pouco já tá... vai dar problema pro teu motor. Então quando tiver rosinha ali, comer rosinha. Quando tiver rosinha tá... Tá tudo certo, tá limpinho, tá rodando, não tá abaixando muito. Agora uma pergunta que muita gente se faz, né? Esse sistema em tese, ele deveria ser vedado. Ele vaza, porque começa a baixar a água, baixa o aditivo... Vaza, vaza. Na parte do arrefecimento, tem parte que tem abraçadeiras. Tem parte que a mangueira pode ressecar pronto e dar uma rachadura pequenininha e começar a pingar. Tem parte, enfim... O radiador pode até com o microfuro e você não enxergar e ele acabar vazando. Mas vaza sim, ele abaixa sim. Ou o carro tá baixando água. Aí começou a baixar a água e começa a se preocupar com teu motor. Como é que eu descubro se tá vazando alguma coisa? Com essa máquina aqui ele descobre? Ele dá pressão alguma coisa? Não. Aí tem que levar... Nós temos a máquina que faz a compressão do motor. Ele vai fazer a compressão... Ah, tem outra máquina? Isso. Que faz a compressão da parte do arrefecimento. Ele vai dar uma pressão. Se tiver furo, ele vai esguichar a água no furo. Vai ter que sair pra algum lugar. Tem furo, ele vai mandar água ali. Você vai conseguir achar onde que tá o vazamento veio. Tem que separar no posto. Aqui eu paro no posto. O frentista vem, água e óleo, água e óleo. Aí você fala, dá uma olhada. Aí o cara olha, a água tá baixa. Aí ele te oferece, quer comprar o aditivo ou botar o da água? Qual a diferença do negócio? Escolha a sua. Eu quero colocar água, eu quero colocar o aditivo. O trabalho vai ser o mesmo. Já me falaram que é bom misturar. Também. Misturado, mas o resultado é o mesmo. Não vai mudar o resultado. Se eu botar só aditivo, tem problema? Não. Desde que ele não seja concentrado. Tem isso. Se for um aditivo concentrado, que vai estar escrito na embalagem, aditivo concentrado. Esse sim. Esse se mistura com a água, porque se colocar ele vai correr muito. Porque ele vai estar limpando demais, o que não é necessário limpar. Aí esse sim. O aditivo concentrado se troca. Aí coloca a água e o aditivo junto. Faz a mistura pra ela ficar mais... Pra ser o correto dela. E a pergunta que não quer calar a horta. Quanto é que custa esse negócio? Não vai me dizer que... Não. Esse daí já com aditivo, tá? Ele custa 210 reais. 210 reais. 210 reais. Já com a água com aditivo? Já. Já tudo completinho. Já sai do carro. Larga o carro aqui. Depois só vai buscar ele pra... Já pode ir embora, já com ele pronto. E aí, pro pessoal que é seguidor de freio na Floripa, nós vamos fazer uma promoção. Os 100 primeiros, 180 reais. Tá com a mão de obra, tudo em curso. A limpeza do arrefecimento, chega lá com o carro, 180 e já sai com o carro já com a limpeza do arrefecimento pronto. Então, pessoal, Thaís, se você tinha alguma dúvida, alguma curiosidade sobre limpeza de sistema de arrefecimento, como é que funciona, quando é que se faz, quanto é que custa fazer, nesse vídeo a gente esclareceu tudo pra você. E se você ainda tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, o Otton falou pra mim que depois ele vai vir aqui nos comentários do vídeo responder você. Então, se você quiser saber mais alguma coisa sobre essa parte aí de refrigeração do seu veículo, só deixar aqui nos comentários. E pra não perder nenhum vídeo novo de uma sacada, já clica aqui embaixo em inscrever-se e do lado no sininho pra ativar as notificações. E olha, não perde a oportunidade, final do ano aí, 22 chegando, tá na hora de muita gente trocar de carro, tem a oportunidade de sandeiro fora de carro, um preço bacana. E se você quiser, já sai até convertido pro GNV aqui na T-Rex. Beleza, gente? Um grande abraço, se cuide aí na pista, e a gente se vê no próximo vídeo, hein?